Vamos lá, nossa atividade de alfabetização de hoje é na página 32 da nossa postilha, onde nós vamos praticar a escrita da letrinha D, do D, que nós trabalhamos ontem, a tia apresentou para vocês ontem. Então, nós vamos praticar a escrita cobrindo o pontilhado e depois também fazendo cada uma a sua letrinha, tudo bem? Olha só, você vai cobrir o pontilhado igual a setinha, pauzinho, barriguinha para frente, de novo. Pauzinho, barriguinha para frente, de novo, pauzinho, barriguinha para frente, pauzinho, barriguinha para frente, ok? Agora nós vamos fazer sozinhos, ó, pauzinho, barriguinha para frente, de novo, pauzinho, barriguinha para frente, pauzinho, barriguinha para frente. Lembrando que a letra ela é gordinha, tá? Por isso que ela tem essa barrigona aqui para frente, ok? De novo, pauzinho, barriguinha para frente, pauzinho, barriguinha para frente. A tia está fazendo duas vezes, mas se vocês quiserem fazer mais uma vez, tá? Tem um espacinho aqui, ó, vocês podem fazer mais uma vez, ok? Pauzinho, barriguinha para frente. Olha só que legal. De novo, pauzinho, barriguinha para frente. Pauzinho, barriguinha para frente. Pauzinho, barriguinha para frente, ok? Nós praticamos a escrita da letra D, da consoante D, tudo bem? Terminou, nós vamos fazer o quê? Vamos pintar os desenhos, tá? A gente tem aqui os desenhos que vocês podem colorir, ok? A tia não vai pintar o dente porque o dente é branco, ok? Olha só. Uma coisa que a tia esqueceu, de ler as palavrinhas, né? Nós temos aqui a palavra dente, olha o D aqui, olha. A palavra dama, olha o D, começa com D. Dado, começa com D. E dois, tá? Então, olha só, a tia destacou aqui todas as regrinhas D das palavras para vocês visualizarem. Tudo bem? Agora, nós vamos colorir os desenhos, tá? A tia vai colorir aqui, mesmo sabendo que são outras cores, para a nossa tarefinha ficar mais destacada. Tudo bem? Nossa atividade de alfabetização está na apostilha na página 32, sobre a consoante D, o D, D. Ok? Então, olha só. Então, aqui está concluída a nossa tarefa de alfabetização de hoje. Tchau.